É o que? É tomate Pessoal, a gente tá aqui, escondido aqui Eu tô calada aqui, eu tô gravando com o celular hoje, mas tô com o Tops Dora aqui Mas gente, hoje a gente vai fazer tipo uma trollagem com o Lucas, mas não sei se vai dar certo, tá? A gente vai, tipo, tem uma comida e tipo, duas bebidas e uma comida E nessas comidas tem um tomate com mostarda e ele vai ter que comer O Lucas tá lá no quarto E o Lucas tá lá no quarto, ele vai pegar ele lá e tem uma bebida com leite, com sal e umas balinhas lá dentro Ele vai ter que tomar e vai beber Mas aí depois, se ele conseguir fazer isso tudo, ele tem uma... Ele tem um pacientinho Mas ele também tem outra bebida que é suco com tomate Ai, que horror É muito horror Gente, a gente vai fazer essa trollagem aqui A gente vai mostrar primeiro pra vocês aqui Que vocês vão ver o que vai acontecer Gente, aqui, essa é a primeira bebida Essa aqui, e essa aqui é muito gostosa A surpresa vai ser melhor ainda O Lucas Lucas, levanta Levanta, levanta, levanta Vem, vem Aqui, vem, vem Vem aqui Vem aqui Vem Eu tô saindo muito Peraí 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 Isso é bom Peraí 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 Lucas, olha aqui Você vai ter que tomar tudo Entendeu? Aí você vai ter uma surpresa Aí você vai ter surpresa não Vai, toma Tô ouvindo que é leite Não, eu tô sentindo Toma logo Tem coisa não? Toma Só toma logo Tô cheiro de pimenta com leite Tô cheiro de pimenta com leite O quê? Vem a gente não ficou com pimenta É só É só Não dá, não Não dá, não Não dá, não Toma na escola Oi Você vai tomar tudo não? Não Você vai ganhar Ah, vai ter presente? Vai Juro, não é? Não Então deixa Você gostou? Não Isso, vai Toma Não, isso não Isso não Toma isso É isso aqui Vai, toma Tem Cheiro de suco? Toma Suco com tomate Não Não Toma Come Agora deixa ver Você vai ter que comer Só um gole assim Agora Agora eu vou te dar na boca Não Não, deixa eu comer Não, você vai comer Vai Não, deixa eu comer Não Coloca Tem maionese Não Não Não, tem maionese Não Olha aqui Lucas, coloca tudo de uma vez na sua boca Vai Não, não cabe Não, coloca tudo, 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 tudo Não dá, é ruim Vai Lucas Mas Você consegue Vai ter mais coisa, não é? Não Só tem essa Aí depois você vai fazer mais Não Por quê? Porque aí você já é muito Vai Coloca Abre a boca Me dá na mão Não, abre a boca Não, se você me dá na mão Abre a boca Abre a boca Não, só me dá na mão as coisas Ele Meu Deus do céu E Que que o canal eu estou fazendo isso Imagina Você tá estímulando? Fala Não, mas isso é uma brincadeira Eu trolei bem esse menininho, né? Ele ficou como um stardom na boca dele Ah Ah, é a lagrinhuda Meu Deus Meu Deus, sabia. Ele bromeu. Isso é o quê? Suco com... Tomate. Isso, tinha balinha dentro. Balinha. E vai tomar ainda. E com sal. Eu não sei o que é isso. Gostar já. Você gostou da trollagem? Gostei. Você gostou da trollagem, Lucas? Se fosse eu e ia te bater, eu acho que não é boa. Ai, meu Deus, gente. Gente, se vocês gostaram dessa trollagem, deixa eu subir. Meu Deus, que horrível. Ele comeu. Ele comeu. Agora eu lembi, né? É, ele lembeu a mostarda. É, eu não faria essa trollagem. Eu não tomaria nenhuma coisa de comida. Eu não topo isso. Vai mais? Ele quer fazer mais. Mas, gente, olha, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos. Deixa o seu like. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, gente. Deixa. Só. Continua. 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 Mas, gente... Eu tô com muito calor. Apesar de ser frio, eu tô com muito calor. Então, gente, eu vou deixar o meu vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like e... Tchau. Aqui. É tomate. É tomate.